Fala aí meus amigos, beleza? É o seguinte, tô passando aqui pra dar uma dica de um exercício que eu acho que todo mundo já fez que toca corda em algum momento da vida, ou faz ou já fez que é aquele exercício de cromativo, de 1, 2, 3, 4, né? Tem todas as cordas aqui Mas, tem um porém, o que eu mais vi foi que a maioria faz de uma forma errada uma forma quase que ineficaz que é de fazer 1, 2, 3, 4 e quando vai pular pra próxima corda soltar todos os dedos e fazer de novo Isso aqui, na verdade, é quase que inútil Por quê? Vamos pensar num peso de academia que o cara levanta, ele não solta o peso, depois ele pega e levanta de novo Então, funciona mais ou menos como isso Então, como seria? Então, 1, 2, 3, 4 Quando você for fazer o de cima, você só muda quando for preciso Até lá em cima Certo? Depois desce 1, 2, 3, 4 Não faz isso Faz isso Viu? Só muda quando o dedo for preciso Beleza? Então, se gostou Curte aí, compartilha e mostra pra geral aí Pra poder ajudar a todos Grande abraço Tchau 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 Tchau